Hey, censuradas! O tema de hoje, como vocês viram no título, é filmes lésbicos brasileiros. O mais incrível disso é que além de vocês não dependerem de legenda pra assistir, ainda dá pra apoiar e valorizar o cinema brasileiro, né? Então já deixe seu amor clicando no like e vem comigo programar a sua próxima sessão de cinema. A primeira dica do dia é um lançamento do final de agosto desse ano. Tá super recente, hein, galera? E se chama Bacurau. O filme premiado, com duração de pouco mais de duas horas, é dos gêneros drama, suspense e faroeste. Bacurau é um povoado fictício do sertão brasileiro que do dia pra noite misteriosamente sumiu do mapa. Em seguida, juntamente com a morte de dona Carmelita, uma mulher forte de 94 anos, super querida pela comunidade, fez os moradores perceberem alguns outros acontecimentos estranhos na região. Drones passeando pela cidade, estrangeiros aparecendo por lá, carros virando alvo de tiros e cadáveres aparecendo. Por conta disso, os habitantes percebem que estão sendo atacados e precisam identificar o inimigo e se unir pra criar uma defesa. O longa se passa em um futuro próximo e representa a resistência, a parte do Brasil que não deveria existir de acordo com o governo atual. Se é que dá pra chamar isso de governo, né? Ele se inspira nas tradições que vêm do cangaço do matriarcado, incorporando ainda as demandas de representatividade dos tempos atuais. Tendo como personagens um novo lampião andrógeno e uma médica lésbica, por exemplo. Bacurau, cheio de metáforas e referências, mostra o grande poder da educação e da cultura. Parece que o filme ainda está sendo exibido em alguns cinemas, mas caso você não encontre na sua cidade, a partir de sexta-feira ele vai estar sendo lançado nos serviços On Demand, da Net, Luke, Vivo e Oi. Além de chegar no Google Play e no iTunes em 1º de dezembro, em DVD também em dezembro e em Blu-ray em janeiro de 2020. Os dois últimos contendo vários extras e um filme de uma hora sobre a filmagem de Bacurau. Agora dá uma olhadinha no trailer pra ver o que vocês acham. O que vocês acham é que vocês acham. A próxima dica ainda vai estrear, então fiquem ligadas, hein? Se trata de um curta-metragem lésbico estrelado pelas artistas e militantes LGBTs Zélia Duncan e Bruna Linsmeyer, que viverão um romance na história. Uma paciência selvagem me trouxe até aqui, ou simplesmente paciência selvagem, mostra o encontro de Vange, uma motoqueira lésbica solitária e recém-separada de 50 anos, com quatro jovens garotas que dividem uma casa em Niterói e tem uma relação poliamorosa. Vange, que após o fim do seu casamento vive uma vida quase tediosa ao lado do seu gato, vai se encantar com a relação de liberdade entre Rô, Ângela, Alice e Granado. Assim, durante um fim de semana, elas vão trocar vivências sobre a cultura lésbica, descobertas e, claro, muito afeto, em um modo de vida totalmente livre das amarras sociais. O curta foi pensado para ser uma grande homenagem às mulheres lésbicas do cinema, da música, da poesia e das artes em geral. De acordo com as informações que eu consegui, as filmagens já foram finalizadas, mas o filme ainda não tem previsão de estreia. Se alguém souber de mais alguma novidade, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber, hein? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, aproveita para deixar o seu like e um comentário aqui embaixo, dizendo o que é que você achou desses filmes, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades do Mundo Sapatão e também de algumas dicas de viagem. Afinal, são três vídeos semanais, toda segunda, quarta e sexta, às 21h. E para você que quer ficar ainda mais pertinho de mim, é super fácil. Baixe você me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o VicFecliniatriz e vai aparecer aqui no centro da tela assim que esse vídeo terminar. Você pode clicar nele que vai direto para lá, tá bom? Um beijo e até logo!